Nós vamos cantar, antes do pastor mandar um breve comunicado leve, e aí nós veremos sequência. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as ofertas enormes, só pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as ofertas enormes, só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz-nos para sombra, escala montanhas pra me encontrar. Devolva muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Devolva muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombra, escala montanhas pra me encontrar. Traz-nos para sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, sonhas mentiras Pra me encontrar Traços para a sombra, escala muralhas Pra me encontrar Derruba muralhas, sonhas mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Infelizável, usado a cor de Deus O que deixarás no preta e nove Só pra me encontrar Não posso encontrar Nem merece-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infelizável, usado a cor de Deus Obrigado, meu amor Meu amor Obrigado, Senhor, pelo teu amor Obrigado, Senhor, pelo teu amor Legenda Adriana Zanotto